Fala aí rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do nosso canal, galera. Trazendo pra vocês aí mais um vídeo de MTA, dessa vez aí, ó, como vocês podem ver, com a presença do nosso helicóptero Águia da Polícia Militar, rapaziada. É isso mesmo, vai ter uma série aí de... É isso mesmo, rapaziada, vai ter uma série aí de patrulha de águia no canal. E várias outras novidades aí, quando a gente estiver voando, eu vou estar falando pra vocês, certo? Bom, vou mandar um salve aqui pro pessoal. MTA Indio BR, salve pra você. Fernando GG, DF Gameplay, Sun Gameplayer, deixa eu ver aqui também. GTA MTA Online, Luiz e João Vlogs, Soldado 76, Zoada TV, Uiha, Ababá, Gu PQP e GTA MTA Online, eu já falei pra vocês, e o GTA SA. Salve pra todos vocês e um grande abraço aí a todos vocês que estão assistindo esse vídeo, certo? Vou falar pra vocês aqui, rapaziada, porquê que o canal ficou esse tempo todo sem vídeo aí. Eu tô gravando na casa do meu primo, mano, porque minha internet tá uma bosta. A operadora que tá lá em casa é uma bosta, a internet fica caindo e voltando direto. Então eu tô aqui na casa do meu primo Gabriel, vou mandar um salve pra ele também. gravando aqui, ó, mostrando pra vocês aí esse helicóptero Águia, rapaziada. Muito top, muito da hora mesmo. Onde a gente vai tá fazendo as patrulhas aí, várias patrulhas. Já já a gente sobe aí, certo? Aí vocês estão se perguntando, mano, que server é esse que você tá? Estamos de volta no Brasil Server Top, rapaziada. Como diz aquela frase lá, um bom filho, a casa retorna. Tamo aí de volta ao Brasil Server Top. O server é onde a gente iniciou, onde a gente começou aí o nosso primeiro patrulha de rotina, que eu fiz com os meus primos o ano. Coloquei na internet, o pessoal gostou pra caramba. E aí a partir dali a gente começou a fazer vários e vários vídeos. Agradecer aí muito ao Rocks pelo apoio que ele tá dando aí pra gente, certo? É isso aí, rapaziada. Estamos de volta aí ao Brasil Server Top. Pra você que não sabe aí, não tem o IP, tá na descrição. Eu vou pedir pra vocês só colocar pelo IP, tá? Se vocês puxarem lá pelo nome, não vai aparecer. E pra você que já joga no server, fica esperto aí que a gente vai tá gravando direto agora. Vai tá gravando vários vídeos. Então, se quiser participar, já sabe, né? O Skype, segunda fase, ponto. Já vou pedindo pra vocês deixarem esse like marotão aí embaixo. Se inscreva no canal pra você que não é inscrito. Divulga pros seus amigos aí em todas as suas redes sociais. E vamos aí, rapaziada. Sem muito papinho, vamos entrar nesse águia aí lindo, moleque. Águia PPEOZ. Águia 11. Muito lindo, muito top mesmo. Deixa eu aproximar mais a câmera aqui, ó. Onde a gente vai tá fazendo várias patrulhas aí. Patrulha de águia. Hoje a gente só vai dar uma voltinha. Uma voltinha de apresentação com o águia. Então, vamos sentido aí. Sentido a Los Santos, né? Vamos sentido a Los Santos. E a gente vai conversando. Seguinte, rapaziada. É... Tô baixando o GTA V aqui. O negócio demora pra caramba pra baixar. Depois que eu baixar o GTA V, vai ter Motovlog. Vai ter várias séries loucas no canal. É... Patrulha de rotina no GTA V. Vai ter... Vida Real. Eu vou trazer também o Motovlog. Motovlog, rapaziada. Eu sei que vocês já viram muitos Motovlog por aí. Mas... Todo Motovlog tem a sua... Sua história diferente, né? Então... A gente vai tá trazendo aqui a nossa história do canal Segunda Fase. Espero que vocês curtam pra caramba. Certo? Pra quem quiser que mande salve aí no próximo vídeo. Comenta aí embaixo. Pra vocês verem que eu tô pilotando legal, hein? Esse helicóptero aqui. Pra vocês verem como pilota nada, né? A gente vai aprendendo aí com o tempo. Ó... Os prédios aparecem do nada, mano. Então tamo aqui. Vamos sobrevoar ali, mais ou menos ali, na direção da praia. Opa! Ó... Isso aí é doido, mano. Vamos tá voando aqui, mais ou menos, na direção da praia. Vamos ver aqui, ó. Se tem alguém aqui. Pra gente dar aquela sobrevoada. Sobrevoada da hora. Acho que não tem ninguém. Não tem ninguém aqui. Tem dois caras ali. Mas aqui tá de boa. Então, rapaziada. As novidades são essas, né? A gente tá voltando aí no Brasil CV Top. O canal aí vai dar uma crescida da hora. Então, divulga pros seus amigos aí. Compartilha. Bom, vou pedir uma coisa pra vocês aí que eu nunca pedi. Ativa o sininho aí embaixo. Que o YouTube, rapaziada, tá dando aquela bugada. Não tá aparecendo pra ninguém aí quando a gente posta vídeo. Então, vou pedir pra vocês. Tá ativando esse sininho aí, certo? Pra receber os nossos conteúdos. Vamos ver aqui, mano. Vamos dar uma saída daqui, né? Vamos ir mais pra lá. Deixa eu ver onde que tá o fluxo de gente. Vamos ver aqui. Vamos por aqui. Deixa eu ver aqui nesse pier pra ver se tem alguém. Não, também não tem ninguém. Aí. Nesse server aqui, rapaziada. Pra quem quiser aí ser polícia. Tem a polícia civil. Tem a polícia civil, mano. E a polícia civil não precisa ser recrutado. Não precisa fazer nada. É só entrar. Eu vou tá fazendo um vídeo depois mostrando aí como ser policial aqui no Brasil Server Top. Com a polícia civil. Ou com a PM do Rio, né? Sem essa frescura de ser recrutado, sabe? Vocês só chegam, pegam a viatura, faz o que vocês quiserem. E já era, mano. Aí fica muito top pra tá ajudando a gente nas patrulhas, né? Aqui, ó. Tamo sobrevoando aqui ao Cristo Redentor. Cristo Redentor aqui. Tem uma favela aqui embaixo aqui, ó. Favela muito perigosa. Logo ali na frente, o aeroporto. Aeroporto logo ali na frente. E a gente vai tá dando aí essa sobrevoada aí só pra mostrar pra vocês o helicóptero Águia. Né? O nosso novo reforço aí. Nosso novo apoio. Também esquecendo aí, também tem patrulha de Hocam, mano. O pessoal gostava demais quando a gente trazia o patrulha de Hocam, que era no outro server. Agora o Brasil Server Top também tem a opção de patrulha de Hocam. Opa! Tem um helicóptero aqui. Tem um helicóptero ali, ó. Então, o patrulha de Hocam vai tá voltando aí. Espero que vocês gostem. Pra quem já acompanha o nosso canal faz tempo, já conhece o patrulha de Hocam. O pessoal gosta muito, mano. O pessoal gosta demais. Bom, tamo aqui, perto do interiorzinho aqui. Tá vazio também. Tem, acho que, numa média aí de 70 pessoas online agora. Né? E eu vou dar um recadinho aí. Tem um helicóptero vindo aqui perto aqui, ó. Um recadinho pra quem quer gravar com a gente aí, rapaziada. É... Entra lá no nosso Skype, lá. Envia a solicitação, que eu tô aceitando todo mundo. E aí a gente vai ter que montar um esquema de tipo de... No máximo, quatro pessoas. Pra não virar bagunça, né? Se não vira bagunça. Vamos tá indo aqui, ó. Acho que o pessoal tá indo pra praia de novo. A gente vai tá sobrevoando ali. E esse águia aqui vai servir pra gente tá dando apoio aí às viaturas. Dando apoio pra quem realmente precisa aí pros nossos parceiros da polícia, né? Pra sempre tá combatendo esse crime. Que o crime aqui, moleque, é pesado, não serve. O pessoal acha que pode fazer o que quiser. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu mandar aqui no chat aqui. Salve! Manda salve aqui pra rapaziada pra ver se alguém responde. Olha lá, o Felipe Gamer respondeu, segunda fase. Fala aí, moleque. Pode falar. Opa, sim. Sou eu mesmo. O pessoal tem vezes que não acredita, mano. Salve pra você, Felipe Gamer. O pessoal, às vezes aí, eu tô jogando e o pessoal não acredita que é. Mas eu sempre tô disfarçado aí com o nome segunda fase. E agora mais aí, né? Porque a gente vai tá gravando direto aí no Brasil Server Top. Lembrando que o IP tá na descrição pra vocês. Então, vamos dar mais uma sobrevoada ali mais pelo lado do CJ, mano. Vamos ali pro lado do CJ. Deixa eu ver o que o cara colocou aqui. Felipe Gamer. Vou chorar de emoção, segunda fase. Se você é inscrito. Valeu, mano. Tamo junto. Vou colocar aqui. Tamo junto. Bom, pra você que já tá gostando, já deixa esse like monstro aí embaixo, beleza? Agradecer a todos vocês aí pelo carinho que vocês têm pelo canal, mano. Muito obrigado. Sem vocês, velho. Sem vocês, isso aqui não é nada, mano. Esse canal não é nada. O Felipe Gamer pôs ali, ó. Segunda fase, você tá gravando? Sim. Vem praia. Pedir pra ele ir pra praia. Vamos lá pra praia lá. Bom, rapaziada. Vamos lá pra praia lá pra ver se o Felipe aparece por lá. Mano, com a gente sempre foi assim. Humildade sempre. Humildade aí sempre. Todo mundo que fala com a gente, a gente responde. O pessoal, o pessoal que me chama no Skype, eu converso com o pessoal normal. Tem essa de... Ai, oxe. A gente fala com todo mundo aqui. Que a pessoa tem que ser humilde. Sempre humilde. Deixa eu ver aqui se o Felipe Gamer já tá aqui. Deixa eu ver aqui. Vou colocar pra ele aqui. Vem praia. Cadê ele? Cadê ele? Cadê você, Felipe? Aí, achamos aqui, ó. O Felipe Gamer. Nossa inscrita aí. Manda salve. Manda um salve pra ele aqui. Salve. Bom, rapaziada. Achamos o Felipe Gamer aqui. É... Mandar um salve pra ele aí. Salve, Felipe Gamer. Inscrito nosso aí. E a gente vai tá subindo aí, prosseguindo. Que aqui é um lugar perigoso, mano. Aqui é um lugar muito perigoso. Isso é louco, velho. Aqui é um lugar muito de risco. Então é isso, rapaziada. A gente vai dar mais uma... Mais uma... Mais uma voltinha aí. Mais uma olhadinha na cidade. Pra ver o que que tá acontecendo hoje aqui. Mas o que eu tinha pra falar é isso. Basicamente era isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Tenham entendido a falta de vídeo, mano. Internet aqui. Só por Deus mesmo. Aí fica meio difícil, né? Fica um pouquinho difícil. Mas a gente tenta aí fazer o máximo possível. Pra tá trazendo vídeo pra todos vocês. Opa, o que que é aquilo ali? Busão ali? Busão louco ali, mano? Qualquer coisa a gente já pede já apoio aí pras... Pras VTRs de chão. Deixa eu ver. Tem um busão louco ali, mano. Ou ele foi pra cá? Tem um carro aqui embaixo aqui. Será que é uma VTR? Eu não sei se é uma VTR. É... Eu acho que deve ser uma VTR ali. Vamos tá passando aqui. Porque aqui sempre tem baile. Sempre tem funk aqui. Essas coisas. Vamos dar uma passadinha no CD aí, ó. Tamo com a presença aí do BST Leonardo. No nosso helicóptero. Um salve pra você, Leonardo. E a gente vai tá... A gente vai tá voltando, então. Vamos tá voltando no sentido ao... Aeroporto. Olha lá. Tá mandando um salve aí... Pra galera. A gente vai tá aí no sentido... O aeroporto, então. Pra tá pousando. Pra tá pousando aí. Vamos ver aqui se a gente encontrou um espacinho pra tá pousando. Colocou ali, ó. Bem-vindo ao BST. Valeu, moleque. Cortes. Estamos de volta ao BST. Vou colocar aqui. Estamos de volta... Volta ao Brasil. Serve top. Vamos arrumar um lugarzinho pra gente pousar aqui. Vamos pousar por aqui mesmo, rapaziada. Vou pousar por aqui mesmo. A gente vai tá descendo aqui. Aê. Bom, espero que vocês tenham gostado desse voo aí. Se gostou, já deixa aquele like marotão aí embaixo, beleza? Seu like ajuda muito na divulgação do canal. Se inscreva pra você que não é inscrito aí, ó. Esse botãozinho tá aparecendo aí embaixo. Ativa o sininho lá pra dar aquela força. E é isso aí, rapaziada. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. E tchau!